Eu sou a Aninha 3X e hoje eu e o papai nos vestimos de Enrique e Leozinho Só pra ver a ração das pessoas, vão nessa! E essa é a nossa mansão, ela é muito bonita, né? Olha isso, olha esses detalhes do YouTube aqui Tem até uma sala, né? É, faltou uma televisão aqui, né, Emily? Mas tá bom Emily não, né, Aninha? Mas a gente tá parecendo com a Emily e Vicky e o Leozinho, né? É, até você tá se confundindo? Será que a galera lá fora vai desconfiar que é a gente ou eles vão acreditar que é o Leozinho e a Aninha? Não sei, não sei também Bora lá trolar, galera Então, ó, a galera já viu que a gente tem uma mansão aqui E até o final do vídeo pode até rolar uma festa dentro das mansões dos rosas, né, filhona? Verdade, pode rolar uma festona, festona gigante A gente tem que procurar a casa de alguém, galera, pra gente entrar e trolar a pessoa É, eu já vi uma casa aqui, ó, ó Boa, boa, vamos chegar lá perto e vamos ver o que vai rolar, galera Tá prouxa! O que é isso? Peraí, 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 o que é isso aqui é? Eu sou verdadeira! Hã? Emily? Peraí, qual é a Emily? Galera, tem três Emilys aqui, meu Deus! Essa é a verdadeira, essa é a verdadeira! É, eu aqui, ó, eu tô pulando! Eu sou verdadeira! Meu Deus, agora eu não sei qual que é a verdadeira, galera Qual que é a verdadeira? Por que vocês estão vestidos? A gente não tá vestido, a gente tava lá na nossa casa, na mansão dos rosas E desceu aqui pra baixo Verdade! E encontramos vocês! É! Oxi! Encontramos duas Emilys! É, e ela falou que só ela pode usar essa roupa A outra falou, sai daqui, falsa! Meu Deus, e olha! Essa Júlia aqui, ó, é dona dessa casa aqui, Aninha Vamos entrar dentro da casa dela mesmo pra gente ver se ela é a Emily e Vick de verdade? Vamos, vamos, vamos! Será que ela vai deixar a gente entrar aqui ou ela vai banir a gente? Tá perto! Olha, parece uma casinha de YouTube, ó! É! Tem até umas plaquinhas aqui, ó, só que eu tô vendo que não tem nada de rosa aqui, mano! Verdade, não tem rosa nenhum Meu Deus, salve daqui, pai! Salve daí, pai! Salve daí! Por quê? Ela tá ali! Ela tá ali! Ela tá ali! Não, vamos lá conversar com ela, a gente tem que tirar essa história limpo A gente que é o Leozinho e a Emily e Vick Verdade! Deixa eu falar com ela, calma aí, ó Oi! O que ela tá falando? O que vocês estão fazendo aqui? Deixa eu falar, calma, calma! Calma! Vamos conversar! Opa, você tá gritando pra ela? Você não é a Emily de verdade! Meu Deus! Será que ela vai ficar nervosa, Aninha? Ah, sai daqui! Ela ficou nervosa! Aninha, se esconde aqui, não deixa ela te banir, não! Corre, vai pra um lado, vai pra um lado! Ana, você sabe onde que é o cofre aqui, mano? Ela vai ficar muito nervosa se a gente conseguir roubar o cofre dela Eu acho que eu sei onde que tá o cofre Será que vai ter muito like lá dentro do cofre? Tem uma balada aqui no banheiro! O quê? O quê? Ui, gente, tem uma balada dentro do banheiro! Ó, ela tá nervosa! Mano, ela pegou uma espada! Sai correndo, sai correndo! Ela pegou a espada, mano! Meu Deus! Corre, corre, corre daí! Corre daí! Meu Deus, galera! Olha, vamos conversar com a outra aí, ó! Calma, calma, Emily Vick! Nossa Senhora! A Emily Vick fake tá vindo atrás da gente! Aninha, a gente precisa se esconder dela! Acho que ela já foi embora já, ó! Tá vendo? Foi mesmo, ela foi pra lá! E essa daqui, ó! Será que essa daqui é a verdadeira? Vamos trocar ideia com ela! Deixa eu mandar um oi pra ela! Manda um oi pra ela! Tá bom, tá bom! Oi! Ixi, ela saiu fora! Ela pegou o cavalo, mano! Ela pegou o cavalo! Oxe, será que... Eu não falo com falsos? Volta aqui, a gente não é falso! Vamos pegar ela! Volta aqui, volta aqui, volta aqui! Não, a gente não é falso! Meu Deus do céu! Mano, pode entrar com o cavalo nas festas aqui do Brookhaven? Eu acho que não, hein? Não sei! Ih, ela tá sa... Tá saindo correndo! Calma! Calma! Calma aí, ó! Calma! Vamos conversar! Calma, calma, calma! Olha! A gente só quer saber se você é a Emily Vick de verdade! 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 Eu sou! Olha, se você for a Emily de verdade, vai lá e pinta o seu cabelo de rosa! Eu pinto o meu, porque eu sou da dos rosas! E você, Aninha? Eu também! Eu já pintei o meu! Ih, ela falou fácil! Será que ela vai pintar tão fácil assim? Vamos lá ver! Ó, eu já pintei o meu! É, o meu não tá tão pintado! Eu acho que eu vou pintar o meu de rosa também! Tá bom! Vê se fica legal assim! Oxi! Ela pintou de roxo! Isso é roxo! Não é rosa! Não é rosa! É roxo! Isso não é rosa! Hum, hum, hum! É sim! Você é fake! Você é fake! Ela falou que é sim, rosa! Meu Deus do céu! Cristiano, ela tá nervosa! Mano, sai daí, Ana! Sai daí, Ana! Ela vai ficar nervosa com você! Ela tá virando os rubis! Meu Deus do céu! É a Emily virou os rubis! Vamos se esconder, Aninha! E vamos pensar no que a gente vai fazer! A gente tem que se esconder dessas Emilys fakes! Mano, eu não sabia que tinha tanta Emily fake aqui no Brookhaven! Também não! Vamos se esconder aqui, ó! Vamos se esconder aqui, ó! Vamos comprar um quartinho no hotel ali, chegando lá dentro a gente conversa e a gente vê o que a gente faz! A gente tem que dar um jeito nessas Emilys fakes, mano! Vou comprar um aqui, vou pintar ele todo de rosa, que é claro! É, pinta de rosa, né? Eu não fico em quarto branco desse jeito, tem que ser rosa! Aí, agora sim! Ó! Até o banheiro é rosa! Mas tem algumas partes pretas, mas tá ok! Bom, galera! Vamos começar o vídeo de novo, né? Por causa que tinha uma treta em Emilys fakes ali! Então, vamos achar outras casas, né? E ver o que vai acontecendo, né? É isso aí! Ó, achei uma casinha ali, ó! Bem simples! Vamos lá, vamos lá, pai! Vamos lá! Bora, 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 bora! Vamos entrar e já sentar no sofá e ver o que o pessoal vai falar! Ó! Tem um carinha aqui, ó! Parece que ele tá comprando uma casa! Quando ele comprar, a gente entra e senta no sofá, fechou? É, mas eu acho que ele tá parado, então... Ih, eu acho que ele tá paradão mesmo! Vamos dar uma olhada aqui, ó! Ih, tá aberto! Ai, casa verde! Tem muito verde aqui! Não tem nada, rosa! Parece que é o Void que entrou aqui do nada! É mesmo! Será que é a casa do Void? Olha! A gente pode enfeitar aqui, será, Aninha? Acho que não! Ele vai conseguir tirar! Deixa eu testar, deixa eu testar! Eu consigo... Uuuuh! A gente pode fechar a casa do Void toda, rosa! É! Vamos pintar a casa dele tudo de rosa! Bora, 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 bora! Vamos pegar aqui? Vamos pintar tudo! Vou colocar a prateleira rosa! Ai, que lindo! E vou até colocar uns brilhinhos rosas, assim, ó! Ele vai adorar, Aninha! É, ele vai adorar, né? Até ele gritar! De raiva, né? Vou colocar uns barracos aqui, ó! Também! Mano, imagina quando o Void chegar aqui! Ele vai ficar muito nervoso! Eu acho que não é o Void! Você acha que é o Void? Sei lá! Será que se ele aparecer, né? Vamos esperar ele aqui! Ó, a gente pode roubar o cofre dele pra ativar lá no... No... Na... Na tela dele! E aí ele vem aqui pra casa e vê! A gente vê se é o Void ou não, fechou? É, cadê o Croft? Cadê o Croft? Vamos tentar achar o cofre! Onde é o cofre daqui, galera? Vocês sabem? Coloca aqui nos comentários! Gente, eu nunca vi o Croft daqui! Olha! Perda! O que que é isso, mano? Tem um cachorro! Cadê, mano? Cadê? É um cachorro gordinho! Será que ele é o dono dessa casa, mano? Peraí, volta aqui, volta aqui! Vamos lá, vamos lá! Talvez ele não morde! Vamos lá ver se é ele! Mano, que susto! Apareceu um cachorro... Um cachorro gordinho! Muito feio! Cadê ele? Ele tava por aqui, não tava? Eu vou tentar achar o Croft, tá? Tá, eu vou conversar com o cachorrinho! Ai, meu Deus do céu! Mano! Mano! Que cachorro! Você parece um misto queimado, mano! Um misto queimado! Não parece um misto queimado? Ai, meu Deus do céu! Ele tá lá pra trás! Bom, a gente não tá achando o cofre aqui, mano! Então, ó... Vamos tentar sair daqui, então, e trollar outra pessoa! Onde que é o cofre disso aqui, galera? Eu não sei onde é! Ixi, ele tá vigiando a gente ali, ó! O cachorro misto queimado! Ele não tem um formatinho de misto? Parece que ele passou pela misteira! Mano, a carinha dele, mano! A carinha! Muito estranho! Meu Deus! Tá dançando... Ele sabe dançar! Bora dançar com ele também, mano! Bora, bora, bora! Meu Deus! Calma aí, não é possível! Um tubarão! Não me diga que tá chegando um tubarão aqui, velho! Um tubarão! É a Júlia! É aquela que falou que era ele, Briana! Meu Deus! Ela tá precisando de ajuda! Vamos pegar ela e jogar dentro da piscina! Eu acho que ela tá precisando de água! Vai, cachorrinho fofinho! Fofinho e estranho ao mesmo tempo demais! Verdade! Ó, vou pegar a Júlia aqui e vou levar ela lá pra piscina! Vem, Júlia! Vem, Júlia! Ô, Ana, imagina quando o Void chegar aqui e descobrir que tem um tubarão, mano! Um tubarão na piscina dele! Isso não foi um Void! Meu Deus do céu! Ela tá trancada aqui! Meu Deus do céu! Ô, meu Deus! Por que, calma aí? Ei, ela mesmo, ela tá querendo trollar a gente! Ela tá fingindo que é um tubarão! É aquela Emily Vick fake, Ana! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Bairro dos Prêmios! Bora, vamos correr aqui, mano! Entra no metrô, entra no metrô! O que você tá fazendo aqui, cachorrinho? Bairro dos Prêmios? Hã? Tá escrito Bairro dos Prêmios! Ixi, então será que é pra gente... É, a gente é prêmio, então a gente pode entrar aqui, né? A gente pode! Bora, vamos dar um rolê em outra casa, então! Já que o Void não apareceu, só apareceu um tubarão e um cachorro com cara de... Vamos ir no metrô pra gente ir mais rápido! Fora, vamos nessa! Vamos de metrôzinho! Ó! Mas o metrô funciona aqui? Acho que funciona, né? Será? Vamos sair pra ver se funcionou! É uma coroa! É uma coroa! Ana, cadê você? Vai na... Clica na coroa! Ah, tá! Tem como! Eu não sabia disso! Ai, meu Deus do céu! Dez anos de Brookhaven e eu não sabia disso! Tô aqui, tô aqui, tô aqui! Bora! Ó, tem uma casa aqui, ó! Tem uma casa aqui! Ó, essa casa é boa! Será que tem alguém... Tem gente lá! Vamos devagar, vamos devagar! Vamos dar uma olhadinha de cantinho pra ver o que eles estão fazendo! Vem cá! Tá! Parece que ela tá paradona lá, ó! E a casa tá aberta! Você sabe onde é o cofre aqui? Eu... Eu não sei! Menina, sabe o que a gente pode fazer? A casa tá aberta e eu tô vendo que ela não tem muita coisa rosa! A gente pode chegar já colocando um monte de coisa rosa! O que você acha? Eu sei, mas vamos roubar o crof! Mas vamos colocar um monte de coisa rosa e depois roubar o cofre! Você sabe onde é o cofre daqui? Eu sei! Então, beleza! Ó, você rouba o cofre e eu vou colocar um monte de coisa rosa pra ela saber que foram os rosas que passou aqui, beleza? Já fui aqui em cima! Já fui aqui em cima! Deixa eu ver onde é o crof! Hum... Beleza! Eu tô aqui, Aninha! Eu já vou colocar um tapete rosa aqui, ó! Coloquei um tapete rosa debaixo dela e coloquei mais alguns tapetes rosas! Eu tô subindo aí pra gente ver se a gente acha o cofre! Você já achou já? Não, não, não! Meu Deus, galera! A gente tá horrível de achar cofre aqui no Brookhaven! Alguém sabe onde é o cofre dessa casa? Essas casas são muito novas! Aí a gente... A gente já tá acostumado em roubar as casas velhas, sabe? Aquelas casas negras! Verdade, galera! Onde que é o cofre dessa daqui? Essa daqui eu não sei onde é! Olha, tem gente chegando! Tem gente chegando! Aonde? Aonde? Peraí! Olha, chegou gente aqui mesmo e entrou lá dentro, Ana! Aninha, Aninha, Aninha! Olha ali, olha ali! O nome dela é Júlia! Será que é aquela mesma Júlia que tentou atacar a gente com a espada? Acho que é! Aqui, aqui! Meu Deus! Ela tá falando meu Deus! Calma aí! Juliana Paz! Juliana Paz? Juliana Paz! Agora eu entendi! É tipo Juliana Paz! Que mandrake é esse? É o Calvão de cria, mano! É o Calvão de cria! Vamos falar com ele! Oi, Calvão! Oxi! Oi, Calvão! Tudo bem? Eu acho que ele foi lá pegar o lanche dele no Burger King! Bora! Vamos ver o que a Júlia tá fazendo aqui, ó! Ela tá chamando a gente! Tá bom! Oi, Júlia! Tudo bem? Oi, Júlia! Ela falou pra gente, então vamos ir, né? Oi! Meu Deus! Ih, tá chegando mais gente aí! Vou perguntar se a gente pode entrar! Podemos entrar! Ela me baneu! Ela me baneu também! Ai, não! É outra pessoa! Ela me baneu! Ela me baneu outra! Será que ela não gosta da cor rosa, Aninha? Eu acho que é aquela dali que tava de vestido, essas coisas, sabe? Com uma saia? Eu acho que era ela! Nossa, mano! Beleza, ó! Vou pegar esse carro aqui e a gente vai pintar ele de rosa e a gente vai... Eu vou colocar o meu! Beleza, beleza! Vamos apostar uma corrida até a próxima casa? Isso não é rosa, papai! É porque não tem como colocar rosa, rosa! Você vai ver, ó! Viu? Mas isso é rosa, claro! O meu ficou mais rosa! Mano, mano! Pera aí, pera aí! Tem um cara pegando fogo! Ô, mano! Você tá de cabeça quente aí! Você tá estressado! Você tá estressado, hein? Você tá estressado, mano! Tá de cabeça quente! Meu Deus do céu! Ô, Ana, pera aí! Você gosta de carrinho de controle remoto? Sim! Você gosta? Você gosta? Sim! Olha esse daqui, mano! Que bonitinho! Ai, mano, não tem um controle... O que que é isso aqui, Ana? Chamando você aqui, ó! Meu Deus! Ela falou que é sua fã! Ela falou que é sua fã! Caraca! Ela tá acreditando! Vamos para a minha casa! Tá bom! Ô, ela chamou a gente pra ir pra casa dela! Vem cá, vem o nosso carro! A gente fingiu ser a Emile Viking, o Neozinho! Agora a gente vai ter janta de graça! Vamos ir pro nosso carro! Vamos ir pro nosso carro! Bora, bora, bora! Ela tá vindo já, será? A gente não pode perder ela, senão a gente vai perder a janta grátis, Ana! Deixa eu ver! Ó, ela tá indo de bicicleta, tadinha! Chama ela pra vir de carro! Tadinha! Vem cá, vem pro nosso carro! Vem! Olha, ela foi pro seu! Ó, ela já tá no meu aqui, mas a gente não sabe onde é a casa dela! Vai dirigindo, moça! Bora, vamos nessa, moça! Vai dirigindo e leva a gente pra sua casa! O que que você vai fazer pra gente comer, hein? É, o que que você vai fazer? Pera aí, você tá indo muito rápido! Boa! Eu acho que a gente chegou na casa dela! Ah, Ana! Ela mora aqui, mano! Ou ela tá querendo enganar a gente! E por que que você tá com essa cara, mano? Não precisa ficar assustada mais não! Que cara é essa? Emily! O quê? Eu sou pobre, Emily! Ela tá falando que é pobre, Aninha! Tadinha! Pera aí, pera aí, pera aí! Devolve meu dinheiro, sua loura falsa! Pera aí, Aninha! Parece que ele tá nervoso com ela e ela tá levando um aluguel pra ele! Meu Deus! Ele tá destruindo a casa inteira, Ana! Ele tá destruindo a casa! Meu Deus! Olha, olha só! Pode tirar essa cara de assustado! Olha, pode colocar a cara normal! Calma, calma, calma! A gente vai te ajudar! Não vai, Emily! Ô, Aninha! Ó, vou dar esse dinheirinho pra ele! Aí, ó! A gente já tá pagando seu aluguel! Pode ficar tranquila, moça! É, pode ficar tranquila! Ela só fica assustada com essa cara assim, assustada! Ela tá toda assustada desse jeito! Pronto, moça! Aqui, ó! Tá o seu dinheiro! Agora vamos encontrar outra casa aqui! Colocar uma casa pra dar pra essa moça! É isso aí! Vamos nessa! Ih, tá tudo travado aqui pra mim, mano! Você tá andando e não tá indo! Meu Deus, eu tô travado! Você também! Será que é a minha internet? Meu Deus, vai cair tudo, galera! Não vai descobrir o que é que vai esconder! Meu Deus! O que é? O que que tá acontecendo? Vai esconder! Maninha! Oi! O que que você tá correndo sem parar? Você que tá correndo sem parar e ela tá parada! Oxi! Ela tá parada e o cara tá correndo sem andar! É, ele tá correndo dentro da casa aqui sem parar! E você também! Meu Deus! Tomara que a gente encontre ela em outro servidor! Bora pro outro servidor que esse daqui já era! Bora! Bom, a gente tá aqui nesse terreno! A minha moça já tá vindo ali escondida na pedra, né? Por que que ela tá escondida lá? Será que ela tá com vergonha? Vamos lá falar com ela! Ei! Você tá com vergonha, moça? Volta aqui! Você não fica com vergonha, não! Você tá com calor? É! Você não é feia, nada! Você não é feia! É! Você só coloca a língua pra dentro só! Não precisa ficar com a língua pra fora também! Não deu nem pra ler o que ela escreveu! Mas olha, você vai ficar feliz! Chega aí, chega aí, moça! Muito feliz! Esse terreno aqui, ó, é seu! Você pode comprar, vai! Compre o terreno! Não é esse terreno dela, Ana! Ops! Sem querer! Pronto! Compre o seu terreno! E agora você pode escolher a casa que você quiser! Qual será a casa que ela vai escolher, Aninha? Ela ficou feliz! Vai, escolha aí, Aninha! Tocam os tamborins! E, Ana, parece que tem dois mandrakes aqui, olhando aqui, de moto, ó, passando aqui, ó! Eita! Enquanto ela escolhe ali, vamos ver quem é esses caras aqui, ó! Olha, essa daqui deve ser nossa fã, toda rosa, né? É! Ai, meu Deus! Quase que eu fui atropelada! Olha! Ai, eles foram embora! Que casa humilde! Você poderia ter escolhido uma maior, hein? É! E ela tá muito branca! Eu não gosto de casa tão branca assim! É! Eu não gosto muito! Eu gosto de rosa, ela falou ali! Eba! Então, beleza! Pinta a casa toda de rosa pra gente ver como ficou! Uou! Que lindo! Ficou muito fofinha a casa, galera! Muito boa! Muito mesmo! Olha só! Meu Deus! É... Dentro e fora aqui tá rosa! Meu Deus! Que lindo! Muito, muito lindo! Olha aqui, Galatinha! Faça um bom uso com essa casa! É isso aí! Agora a gente precisa ir, tá bom? É! Vamos lá, Emily! Obrigada! Ela ficou muito feliz! Vamos nessa, galera! Vamos, vamos! Ó, os dois estão aqui de novo, Aninha! O que que esses dois estão aprontando? Eu vou pegar a moto desse cara aqui, ó! Fala, ligão! Vamos dar... Ih, tá trancada a moto! Ixi! Não tem como fazer nada! Deixa eu falar com eles! Oi! Posso dar uma volta? É! Meu sonho é ter uma moto dessa aqui, ó! Deixa eu dar uma volta com a Emily aqui, ó! Uhum! Ih, quem é esse gordinho de bigodinha aí, hein? Ixi! Ela tá jogando no PS! Ah, tá! Ela tá jogando no PlayStation 5, então ela não consegue digitar! É! Eu também fico assim quando eu jogo Roblox e não consigo! Não consigo jogar... Tudo bom, Nessa! Vamos andar por aí e procurar mais algumas coisas! Vamos nessa, vamos nessa! Ela disse que pode sim! Ela falou que pode falar? Que ela... Não! Que ela pode... Que a gente pode andar! Galera, a gente tá aqui na frente da casa dessa moça aqui, ó! Ela quase tentou boninha, Aninha! Vamos tentar conversar com ela! Oi! Oi! Tudo bem, moça? Oi! Oi! Moça! 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 Ixi! Será que ela deixou a casa aberta, Aninha? Vamos dar uma olhada! Eu acho que sim, ó! Ih, ela trancou! Ela trancou! Ela trancou! Hum! Não dá pra gente roubar essa casa! Olha, Aninha! Ela voltou! Olha, a polícia! Ah! 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 Ela tá querendo! Levanta a mão! Levanta a mão! Levanta a mão, Emily! Vamos pra cima! Vamos pra cima! Vai, vai, vai! Levanta a mão! Calma aí! Vai levantar a minha mão! Calma, policial! Tem que clicar aqui, calma aí! Calma aí, policial! Pronto, pronto, pronto! Mão pra cima, mão pra cima! Calma aí! A gente tá preso por quê? Por quê? A gente não fez nada! Aninha, ela falou que a gente tá imitando a Emily Vick e o Leozinho! Quê? Eu não tô imitando a Emily Vick! Na verdade, a gente tá, né? Meu Deus! Aninha, vocês acham que se a gente correr, a gente consegue escapar dela? Eu acho que sim! A gente é muito rápida! Bora, vamos tentar entrar no carro! Vamos falar que a gente vai entrar no carro e a gente sai correndo com o carro dela, beleza? A gente vai entrar no carro! A gente vai entrar no carro! A gente vai entrar, tá bom? Vai, vai, vai! Ela saiu lá no carro! Vai, vai, vai! É isso aí! Boa, boa, boa! Ih, ela ficou nervosa! Ela tá lá atrás! Bora, vamos pra outra casa, Aninha! Não pode deixar ela pegar a gente! É, não pode, não pode! Ixi, ixi, tem um bandido aqui! Vamos enquadrar ele, ó! Vamos conversar com ele! Ei, seu bandido, mão pra cima! A gente é policial! Mão pra cima! Mano, tem um mini caminhão aqui, vem! É muita informação, é muita informação! Meu Deus, cadê ela? Cadê ela? Ixi, a policial tá prendendo o bandido agora! Mão pra cima, prendeu o bandido! Prisioneiro! Presidiário! Calma aí, ó! Tá tranquilo, ó! Você tá preso! Vou pegar ele no colo e vou levar ele lá pra dentro da delegacia, Aninha! Vai para a cadeira? Vem cá, ó! Eu vou ajudar... Vamos ajudar ela, vamos ajudar ela! Vem, Aninha, vem! Ela falou, vai pra cadeira! Poxa, ele pulou! Ele tá tentando fugir! Pega ele no colo, Aninha! Meu Deus! Ele tá com uma arma! Ele pegou uma arma! Não, 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 não! Vai pra dentro da prisão, seu bandido! É! Pra dentro da prisão! Nossa, a policial tá atirando pra tudo com a telada! Boa! Prisioneiro preso! Boa, boa, boa! Boa, boa! Será que ela é fã da Amy? É, o Brookhaven fugitivos! É mesmo, as caras estão sendo procurados! E procurem essa menina, ela é muito perigosa! Aninha, Aninha, tá rolando festa aqui, mano! Agora que a policial não tá atrás da gente, dá pra gente curtir uma festinha! Um mini caminhão! Um mini caminhão! Cadê ele? Ele tá lá embaixo? Vamos ver quem ele é, mano! Eu vou tentar pegar ele, velho! Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Isso não é um caminhãozinho! Ele desapareceu, mano! Vamos lá, vamos lá pra festinha, então! Vamos chamar todo mundo pra festinha aqui! Pera aí, pera aí! O quê? Olha isso daqui! Pera aí você, Anão! Tô te vendo! Vem cá, vem cá! É aqui, ó! Onde, onde? Aqui, ó! Tá, tô vendo, tô vendo! Cadê? Eles sumiram! Quem sumiu? Você tá viajando! Não tinha nada aqui! Tinha sim! Pera aí, pera aí, pera aí! Tem um babudão gigante! O que que é isso, mano? O que que esse babudão tá correndo atrás da gente? O que que a gente fez, babudão? Será que eu trolei ele e não lembro, Ana? O que? Será que eu trolei ele e eu não lembro? Ele tá correndo atrás da gente por quê? Meu Deus, ele tá correndo atrás da gente! Vem cá, vem cá, vem cá! Vamos entrar na casa desse cara! É esses carinha aqui, ó! Esses carinha aqui, ó! Socorro! Meu Deus, meu Deus, meu Deus, galera! Por que que tem esse grandão correndo atrás da Emily? Vem, vem, ó! Ela poupou e entrou, Aninha, menininha! Meu Deus do céu, meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Sai, grandão! Vamos chamar o like pra futebol dele! Bora, bora, bora! No três, galera! Todo mundo chamando o like! Um, dois, três e... Dêem, like! Não! Ei, filhotinho! Já deixou o like? Deixa o like! Só clicar ali embaixo! No dedinho pra cima! Deixa o like! E se inscreva no canal! Deixa o like! Pega aqui no sininho! Deixa o like! Like, like! Deixa o like, filhotinho! Opa, opa, opa! Opa, opa, opa! Tudo bem? Fala aí, galera! Tudo bem com vocês? Meu Deus do céu! E um bandido atirando... Ô, bandido! Você não tava preso, cara! É! O meu pai não tem janela? Que tipo de conversa é essa? Ah! Meu Deus do céu! Quer saber, Aninha? Vamos pegar um ônibus! Vamos tentar carregar todo mundo! Como? Todo mundo... A gente vai passar na frente de todo mundo pra ver o que que acontece! Bora, bora, bora! Eu vou pegar o ônibus aqui, eu vou ser amatorista! Já coloca ele na maior velocidade, coloca ele de turismo, né? Se você clicar aqui do ladinho aqui, ó! Coloca ele de turismo! E vamos nessa! Eu vou lá atrás pra eu conseguir ver certinho! Você consegue? Mano, vai aqui é muito top se der pra sentar! Eu já vou colocar a rosa já! Já vou colocar a rosa! Rosinha! Agora carrega todo mundo! Passa lá e carrega todo mundo! Bora, bora passear de ônibus aqui, galera! Brum, 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 brum! Pegou, pegou? Uou! Ela chamou a gente de pobre, mano! Que? Pobre? Ela chamou a gente de pobre! Vai deixar, Aninha? Ah, não! Não, Aninha, não! Vem cá! Peguei, Aninha! A gente não é pobre, né, não? É verdade, é verdade! Quem foi que falou isso? Foi a menina ali na frente, ó! Vamos correr pra gente se esconder nesse bandido! Ó, esse daqui é bom, ó! Ó, ó! Ó, essa casinha aqui tá filé! Vamos se esconder, tá aberta! Mano, peraí, 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 peraí! O quê? Mano, tá meio estranho isso aqui, não tá não? Tá verde! Casa verde toda torta! Que estranho! O que será que vai ter aqui, é? Parece que o Void vai trollar a gente em qualquer momento! Não é possível! Ah, porque é esse que acontece? Tem um zumbi aqui, mano! Ai, meu Deus do céu! A gente já trolou a casa do zumbi e bora! Vamos correr! Aninha, finaliza o vídeo pra gente conseguir fugir dele! Eita, Guinha! Esse foi o vídeo! E espero que vocês tenham gostado desse vídeo! Ai, meu Deus! E já deixa o seu... Like! E aí, o que será? Tchau! Até a próxima! Até a próxima! Tchau! Tchau!